Olá galera, gente boa que está aí a me acompanhar Olha, eu gosto de tripassada, eu gosto de torresmo, eu gosto de panelada, de sarapatel Mas não é em todo lugar que a gente encontra esse tipo de comida Então eu venho com frequência aqui no Bar do Pirão Bar do Pirão, né? Muito conhecido no Alto dos 14, bairro aqui do Ipú Meu amigo Pirão, diz aí Rapaz, meu bar é conhecido Meu bar nós temos torresmo, panelada, linguiça caseira, frango, tripa de porco Sarapatelo, tudo que é bom tem aqui, graças a Deus, meu bar é mais de 40 anos na praça É a comida nordestina tradicional Eu venho aqui, e é quem encontro com os amigos aqui de infância Com alguma turma aqui, doutor Cidade, outra turma, Tatinha, irmã dele E outros mais, é aqui realmente comer tripo agora Mas é gostoso, é gostoso, é gostoso, é gostoso Agora eu tomo com Coca-Cola, né? Tem gente que toma com cachaça Eu não bebo mais, é cheio de tomar Mas eu recomendo, se você tá no Ipú, quer comer um torresmozinho, uma tripa Dia de domingo tem o que, Pirão? Que eu comi o dia de Sarapatelo, não fui aqui? Sarapatelo, panelada, torresmo É, a linguiça caseira, tudo Até que horas tá aberto? É das 8 horas da manhã e fechamos 3 horas da tarde Domingo, por exemplo, hoje é sábado, dia... Hoje é que dia de lundês, hein, Março? É 4 4 ou é 6? Sim Hoje é 5 de Março Ó o Pirãozinho novo aqui, sobrinho Filho da Tatinha É dia 5 de Março, hoje, sábado Amanhã, domingo É em todo domingo Quem quiser pegar tem que vir até que horas? Até 2 horas da tarde, 3 horas mais ou menos Fica aberto até 3 horas? É mesmo? Depende de morrer, né? Aí pode bater, se é fechar? Se fechar, bate ele por aqui, meu senhor Mate aí, se fechar É, aqui não seja não Ah, é? Então pode vir, porque eu já passei dia de domingo aqui olhando Eu venho por aqui Ah, e vende aqui pela porta, né? Eu venho quentinha pra viagem Bem, aonde é que fica, olha Tem o laboratório Cidade, o doutor Cidade Na rua Osório Martins Chegando na praça do Alto dos 14 Você dobra a esquerda de quem vem subindo E a direita de quem vem descendo E vem subindo, perguntou onde é o Antônio Cidade O Pirão, o Bar do Pirão, todo mundo sabe Chegando no laboratório Cidade Melhor laboratório protético do estado do Ceará Você dobra no rumo de cá, tá? Perto do Nicanor Vizinha Helena do Touro É, Vizinha Helena do Touro Perto do Nicanor Na cabana do Nicanor Do João Cidade Ele é filho do seu João Cidade E aí tem só essas comidas aqui Pra você E quem faz, ó Ele e a esposa dele Comida no capricho Eu comi tripa Eu de comi torresmo E agora foi tripa Pense numa comida gostosa Alô, obrigado pessoal Valeu Pirão Meu amigão de muito tempo Tchau 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 Tchau